Para você ligado na EA Sports, o clima está legal, que assim seja um grande jogo de futebol, esperamos para você. Eu sou Gustavo Vilani, estou aqui para narrar tudo para você com os comentários do bom amigo, bom comentarista, Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos para outra rodada da Liga. Olha, confesso, a melhor expectativa possível, Caio Ba. Vai ser interessante observar como os treinadores armaram os times hoje. Se a tática das equipes ajudar, eu tenho certeza que a gente vai poder comentar muitos lances de ataque, chances, defesas e muitos gols. Na tela para você, escalado time da casa. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão para cima, Vilani, vão para ganhar. Vida dura para a marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir para o fundo, como cortar para o meio e bater no gol. Caio, responde para mim. Quando o couro come na casa do Noca, a gente fala, calma gente, é só o futebol. Agora, quando a gente se emociona, a gente fala, poxa, o futebol é fera. E aí, é ou não é só o futebol? Claro que não é só o futebol. O futebol te emociona. Tem as despedidas, as lesões, as eliminações, tragédias, títulos, viradas históricas. Momentos que você vive em família. Para quem gosta, como nós, é muito mais que um jogo. Levantou, pode ser bom. Cabe o levantamento. O time toca a bola com paciência. Impedimento. Lance difícil, quase na mesma linha. O passe saiu atrasado e ele acabou ficando impedido por muito pouco, Vilani. O Bandeira estava atento no lance. Todo mundo de olho nesse cara. Caio, ele vai a campo. Fala mais sobre ele. Ele ficou muito próximo do hat-trick no último jogo. E hoje vai querer mostrar serviço. Motivação é o que não falta. Marcação forte lá no alto para sufocar o inimigo. Recuperam a bola. Boa leitura de jogo. Levantou. Lançou na primeira trave. Gol! Que pressão! Que raça, Caio! Que entrega dessa equipe, Vilani. Pressão forte para não deixar sair jogando. E retomar a bola ainda no campo ofensivo. Esse é o replay. Foi um belo cruzamento, na medida. E aí ele pegou no ar, sem deixar ela cair, para acertar um belo voleio com a chapa do pé. E aí ele pegou no ar, sem deixar ela cair. E aí ele pegou no ar, sem deixar ela cair. E aí ele pegou no ar, sem deixar ela cair. E aí ele pegou no ar. 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 Passe interceptado, boa leitura de jogo Bola fora, arremesso marcado Boa sequência de passes, eles vão trabalhando bem a bola com paciência Saiu torto o passe, dá arremesso de graça Marcação esperta, ligada, corta o passe Tem espaço na lateral Bom corte, eles vinham com perigo Vai descendo com a bola A retranca está armada, estão chamando o adversário para o campo deles Achou a opção, mandou por cima O doblete estava prontinho na forma, na maquete, pega o goleiro Agora o goleirão levou a melhor e evitou o segundo gol dele Bateu no meio da área Fica fácil para o goleiro Carrega no ataque Carrega no ataque, tem opção Bola enfiada Forte demais, fácil para o goleiro A bola muda de lado A bola muda de lado Toca uma bola com paciência Calma, precisão para Parece até videogame Pode vir, bola na área Toca de bola no campo ofensivo De lado, procurando uma brecha Boa troca de passes Toca a bola com paciência Esperando pelo erro da defesa Pressão Recupera a bola no ataque Divide na própria área Coloca desapareceu added in A bola Agora Boa progressão no ataque. Vai empatar. Atenção. Gol! Para empatar o jogo. Para voltar para a partida. Para buscar a virada. Nesse replay a gente vê como eles tiveram paciência para rodar a bola até encontrar o espaço. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Acaba o primeiro tempo. Jogo apertado. Empatado. Por enquanto. Um a um. Caiô. Não sei você, mas eu achei que a atuação dele foi boa no primeiro tempo. Ele foi protagonista no primeiro tempo. Villani empatou o jogo um pouco antes do intervalo e mudou completamente o cenário. Apinta o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. O passe para na marcação. Vamos trocando passes. O entrosamento está bom. Bobeou. Eles retomam. Saiu a bola. É lateral. Passe preciso. Mais um. Está bem no jogo. E vem ataque. Atenção. Protege. Usa o corpo. Chegou. Nas costas da defesa. Atenção. Defendeu. Soprou o rebote. Interceptado. Era bom o lance. Na boa, na moral, ele protege. Toca a bola de pé em pé com paciência. Entregou a paçoca no lance. Vai descendo. Vem o contra-ataque. A bola roda. Roda de pé em pé com qualidade. Um, dois. Devolve. Chegou para fazer. Defendeu. Atenção. Está em jogo. Para passar a frente. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E que finalização. Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área. E foi muito feliz no lance. E que finalize também. Aplausos A pressão ele deixa a bola escapar Tá preciso hoje Não erra nada Abre na lateral A posse volta pra eles Marcando na taulinha baixa Marcando atrás esperando pelo adversário Pra tentar o contra-ataque Descem, ganham o campo A bola gira pelo gramado de pênis Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick Será? O time trabalhou bem demais a bola Teve paciência Dali não dava pra errar Ele ficou na cara do gol Agora vamos rever o gol por outro ângulo Amor e goa do gol! Aletao! Agora vamos ver o gol e análogo! Vai! A bola! Vai! Sabe! Tanto ainda vai para o gol! E vai! Tanto ainda vai para o gol! Tanto ainda vai para o gol! Sobra toque de bola O que falta é espaço Tem que ter paciência Corta o cruzamento Afasta o perigo Dá o bote, limpo Vão encaixando o contra-ataque Tenta, de boleio Milagre, o que é isso? Ele se estica a todos Em vergadura pra salvar o time Substituição Vamos ver quem sai e quem entra Bola direto Viaja pra área Corta bem o cruzamento Arrepia dali Linda troca de passes Qualidade, habilidade Precisão É o que eu vejo aqui, Caio É um time coletivamente Muito bem organizado Estão colocando o adversário na roda Domina Toca Não tá mais comigo São passes e mais passes No campo de ataque Buscando uma brecha Pra estocar o adversário Arbitragem indica Dois minutos mais De bola rolando A arrancada seria boa Mas foi no tempo errado O Romário era ótimo nesse lance Ele atrasava a passada Impedimento bem marcado Fim de papo O Fator Casa Não ajudou Eles saem de campo Com a derrota O time não jogou nada Hoje, Vilani Que essa derrota Sirva de lição Pra esse grupo Dois minutos mais